Tô muito cansada, mas tô feliz porque eu consegui compreender o vídeo de amanhã Vou contar a vocês de curiosidade, vou mostrar só isso Já secou as minhas garrafas Gente, eu coloquei aqui a outra garrafa lá, feio Vocês sabem que eu amo decoração, né gente? Eu não tenho muitas condições Assim como muitas aqui também não tem muitas condições de tá comprando decorações Então eu mesmo faço as minhas decorações com potes, né? Que eu reciclo, minha gente E eu tô aí limpando as minhas raízes As minhas, não, das plantas Tá no vidro aí, gente, que era de uma bebida Aí eu coloquei água e uma vez na semana, gente Eu tiro ela todinha pra lavar as raízes Mas eu troco água duas vezes na semana, tá bom? Aí, gente, olha só como as raízes estão lindas Estão perfeitas, eu amei Minha gente, não perca esse vídeo Esse vídeo ficou longo, mas ficou um vídeo maravilhoso Vocês vão amar, tá? Tem decoração, tem organização Tem bolo pro café da tarde Tem alegria, tem faxina Tem de tudo um pouco Então se inscreva no canal, curta, comenta, comadinha E vem com a gente E olha só, gente Ontem mesmo já faxinei a cozinha à noite Pra amanhecer o dia com a cozinha toda limpinha Não tem coisa melhor, minha gente Que amanhecer o dia com a cozinha limpa, não é verdade? Então esse vídeo saiu assim, meio curtinho, gente Porque eu fui lá pro Instagram Mas eu resolvi colocar pra vocês aqui Gente, não vai 15 minutos A gente organiza, lava a louça Eu, não é todas as vezes que eu enxugo a louça Deixo lá Mas só o fato de amanhecer o dia com a louça limpa Já tá de bom tamanho Ontem à noite eu sequei E já aguardei, deixei tudo limpinho Muito bom, né? Então, gente Vocês possam começar essa prática aí, né, cara? E vocês também Se você já faz, parabéns E se você não faz ainda Experimenta fazer, gente A gente amanhece o dia mais leve Pra cuidar da nossa casinha E fazer o nosso café da manhã E aí E aí E aí E aí E hoje pela manhã, gente, eu saí cedinho. Eu fui procurar esses vasos aí pra me reciclar, minha gente. Sim, eu reciclo esses vasos. Vocês vão ver pra que é em decorrer do vídeo. E, gente, é muito bom, né? A gente poder cuidar da nossa casinha da forma que a gente pode, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro pra comprar decoração chique. Então eu meio que faço a minha decoração, minha gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Minha gente, eu já tirei o dia pra dar uma limpeza aqui, sabe? Tá bem sujinho. Aí eu gosto quando eu vou lavar a água, ó. Eu aproveito pra mim fazer essa... Essa limpeza. Porque aí eu reutilizo a água na máquina. Gente, também peguei esse pote aqui. Eu vou pintar ele. Vou pintar ele pra mim fazer uma decoração, gente. Vocês vão ver. É pote de whey, né? Ou que é piquei de preto. Mas assim também dá certo. Se você amarrar aqui, ó... Eu tenho um barbante ali, bem bonitinho, gente. Vou amarrar aqui. Pra ver se dá certo. Eu tô nessa, nessa, gente. De tentar fazer algo reciclado. Eu não sou muito boa, não, gente. De decoração, não. Mas a gente vai tentando, né, minha filha? Vai tentando. Eu vou lavar aqui, ó. Vou sentar aqui. Pra tirar a cola. É bem difícil. Você tem que estar refergando e fergando pra sair a cola por aqui. Eu vou lavar aqui. Eu vou lavar aqui. Eu vou lavar aqui. Eu vou lavar aqui. O que é isso? Tchau, tchau. 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 eu vou dar uma lavada nela com cifre, ela é de 3 litros, eu vou botar assim, organizando dá certo né minha gente, organizando dá certo, eu tenho outra dessa que tá ali do outro lado, olha aí como deu certo, tá vendo, essa daqui ó, aqui, garrafa é o que não me falta amiga, ai minha gente, mas tá tudo pago viu, eu só tô terminando de pagar aquela lá, de cristal lá, ai minha gente, é assim mesmo, ai vou também fazer uma limpezinha aqui, gente, graças a Deus, aquela poeirona, tem uns 4 dias que não tá mais, sabe, aquela poeirona grande, uns 4 dias que não tá mais não, esse barbonte aqui gente, eu vou usar na decoração dos meus potes, ó, foi a mãe que me deu esse barbonte, ó que lindinho, ele é douradinho, tá vendo, ai tô deixando aqui, que é pra mim não esquecer, aí quando eu abro aqui eu lembro que tem ele, porque eu vejo ele aqui, entende-se, deixa eu botar ele aí, pronto, eu vejo que ele tá aqui, aí eu pego, ó, eu vou lavar essa daqui pra colocar no cantinho do café, eu tô só tirando a poeira gente, a casa tá arrumada já, o tô só tirando a poeira, vou só botar o tapete, tá tudo limpinho, tô só tirando a poeira mesmo, ó, vou dar uma lavadinha aqui pra botar ali, é lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, lavei as grelhas. Eu não mostrei pra vocês porque já tá repetitivo, né? Eu só lavo grelha, 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 grelha. Eu lavo grelha direto, você já tem visto. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, gente, todo dia. É que é dica de dano de casa, né, gente? Dia a dia. Então, bora de dia a dia. Gente, eu troco esse lixinho 3V, 2 a 3V. Depende do tanto que encher. Eu troco agora, depois do almoço. Ó. Aí se de tarde eu fizer lanche, boi, o lixinho ficar cheio, aí eu vou e troco de novo, sabe? Aí o que que eu faço pro lixinho ficar pra dentro, gente? Eu boto um pouquinho disso aqui, ó. Ó. Almoço aqui, ó. Boto um pouquinho disso aqui embaixo, ó. Fica um cheirinho agradável. Aí eu vou e troco ele. Boto eu pra sacolinha. Aí assim o lixinho fica sempre cheirosinho. Não fica o odor, sabe? E, ó. Aí já limpei aqui. Coloquei um pouquinho de água sanitária na pia. Aqui tá a louça. Já lavadinha. Gente, rotina do ano de casa. Eu amo rotina. Não sei vocês, mas... Eu mesma sou apaixonada por rotina de casa. Nossa. Ó. Aqui tá tudo limpinho. Também limpei. Fogão limpinho. Kiara tá ali. E o que foi, Kiara? Quem foi, mamãe? Quer dormir, mamãe? Ó, cara dela. Quer dormir, Kiara? Tá com sono. Ela fica esperando, gente, eu ir pro quarto. Vocês acreditam, ó. Que sempre, às duas horas da tarde, eu vou pro quarto. Descansar um tiquinho, sabe? Aí ela fica me esperando ir pro quarto. Ó, outra, ó. Onde eu tô, elas estão, gente, ó. Elas ficam esperando eu ir pro quarto. Bora, Luna, pro quarto? Bora, mamãe, pro quarto? Acordou. Bora. Bora pro quarto? Bora, meu amor, bora. Aí, ó. Aí ela vem. Bora, mamãe, pro quarto. Dois mil anos depois. Minha gente, deu trabalho, mas eu consegui, viu? Pensa que deu trabalho. Tirei tudinho e tirei tudo com aquele multiuso cremoso. Aí dois, gente, tem rolha. Os outros dois são tampinhas. Tá até aqui as tampinhas. Vocês vão ver o que eu vou fazer daqui a pouco. Vou botar a Samuel pra dormir, que o Samuel tá estressado ali. E venho já. Minha gente, é, já levantei. Eu fui botar a Samuel pra dormir. Acabei farreando junto. Já fui deitar há duas horas. Já são duas horas. Não, fui deitar há duas horas, já são três horas, gente. Reguei o meu cigônio. Olha só como tá quente. E também troquei a água das plantinhas ali de cima, ó. Tá vendo? Olha esse potinho. Pode uma cor dessa? Pode, meu Deus do céu. Uma cor dessa? Uma cor mais bonita? Gente, aí eu vou agora guardar as coisas. Vou bater um bolo que João Paulo... João Paulo tá pra chegar, gente. À noite pediu um bolo. Vocês sabem que ele ama bolo, né? Aí eu vou... Vou aqui, minha gente, bater um bolo pro marido. Tchau. Música Se inscreva no canal 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 Se precisar eu coloco mais Eu coloquei gente Um litro de leite Um litro de leite Quatro ovos Duas colheres de margarina E duas xícaras de açúcar Eu vou deixar escrito aí pra vocês Se eu ver que a máscara muito mola Eu coloco mais uma xícara Então aqui foi quatro xícaras Porque eu coloco um litro, tá minha gente? De leite, tá? Muito leite, né? Um litro de leite Pronto, meu gente E batido Eu coloco aqui E já vou colocar Na... No fogão, tá? Aí eu sempre coloco assim, minha gente Não sei se dá pra vocês verem É um bandejo dentro da outra Porque se ela transbordar Eu não mela no forno Aí esse aqui eu já vou Já posso colocar Porque não tem problema Eu não abri o forno Porque como é de leite Ele não inche Ele só assa, né? E essa consistência, gente Ó Do bolo de leite, ó E a farinha de trigo Tem que ser farinha de trigo Sem fermento Gente, eu amo esse bolo Nossa Afertei noção Sou apaixonada Aí eu coloco aqui no forno E vou bater o outro de trigo Gente, aí em que carro Tem que ser dois bolos O forno já tá pré-aquecido Agora esse outro bolo, sim, gente Três farinha Três xícaras de trigo Trezentos ml de leite Duas filheres de margarina Uma xícara de açúcar Três ovos Bate tudo Tudo junto e misturado E é isso, minha gente Vou acelerar vocês Um pouquinho, hein? Tchau Tchau Meninas, olha só Já secou as minhas garrafas Olha que linda Ó Tá linda, né? Aí tem a tampa Gente Vou fazer um negócio aqui Não sei se vai ficar muito bom Mas Vou fazer Gente, essas garrafas Quando lavam Fica um brilho, né? Ó Gente, tô fazendo um videozinho Separado desse aqui, ó Tá? Aí eu vou colocar pra vocês Foi o moinho que achou Era uma bicicleta velha Aí eu tirei só As cestinhas Ficou linda Ficou linda E agora vamos pra cá, minha gente Olha como fica lindinho Quando lava Ó É isso aí, meninos Tem uma, duas, três, quatro Essa daqui, gente Eu quero colocar óleo Olha o tamanho dela Duas delas Tem essa rosca aqui Ó Que eu acho que vai ficar perfeita Pra colocar o que eu quero Tá vendo? Tá vendo? É isso aí E duas delas são de tampas Olha aqui as tampas dela Tá vendo? Então é isso Olha só, minha gente Aqui é um vidro de vinho Eu lavei bem lavadinho Aí depois higienizei com água Com água fervente E aí lavei de novo E eu coloquei, gente Meu óleo aqui Aquilo é de rosca Então esse outro também Que vai ficar aqui Porque a gente sabe Que azeite tá muito caro A gente sabe Mas em breve Quando eu comprar azeite Vai ficar aqui também Mas por enquanto Eu vou botar só esse aqui Na bancada Né? Ó Vou botar na minha bancada aqui Ó Só pra dar um charmezinho Né, gente? Ó Olha só Que lindinho Eu não tirei esse gargalo preto Pra poder combinar com O porta-utensílios O que vocês acharam? Me encontrem aqui Gente, vocês não percam o vídeo De amanhã Tá? Lá no cantinho da Carla Que vai ser, ó Topzera Vocês vão ver Tô decorando aqui, gente Tô decorando Tô decorando aqui Minha gente Vocês não podem perder O vídeo de amanhã Quem é lá do Instagram Provavelmente já vai ter visto Vocês ainda não Então me segue lá no Instagram Que é Carla Souza Tá? Cantinho da Carla Tá? Você procura lá O casinho da Carla O cantinho da Carla Que vai aparecer E eu sempre deixo aqui No box de informação também Gente, tá ficando lindo A decoração Os vídeos que eu mostrei Pra vocês aí Gente do céu Tá ficando lindinho Então Amanhã No canal Eu vou mostrar pra vocês Hoje não Ficou Topzera Top Pra não matar você De curiosidade Eu vou mostrar Só esse pedaço aqui Gente Lembra os vidros Que eu falei pra vocês Olha aqui Todos os dois Esse aqui vai ser Ô Glória Eu já tô profetizando No nome de Jesus Gente Antes eu comprava Muito É Eu comprava azeite Bastante azeite Gente Tinha vez que eu comprava Dois por mês Era Dezoito Vinte reais Hoje tá cinquenta Conto um vidro De azeite Minha gente Não dá não Mas como a gente Sabe que Tudo 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 Todas as coisas Tá ao alcance Do senhor Ô Glória Um dia eu posso Comprar meu azeite Eu vou colocar ele Aqui dentro Ó Ó Num vidro De vinho reciclado Minha filha Que eu lavei Olha como ficou limpinho Lindinho Bonitinho Ai gente Amei Esse daqui Esse daqui Eu coloquei óleo Ó Coloquei óleo Ficou lindo Pesado Bonito Hum Hum Gente Lavei Xerilizei Tá tudo limpinho Tá Não se preocupem E é isso Minha gente Eu coloquei aqui Ó Ficou tão bonitinho Gente Eu amei Vocês Me contem aqui Se vocês gostaram Eu gostei Gente Demais E aí gente Eu coloquei os potes Aqui de novo Olha aí como ficou Lindinho E pra finalizar Eu vou pegar o meu bolo Que eu acho que já tá Bom gente Eu acho Cansada 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 Mas felizasso Sabe Tô muito cansada Mas tô feliz Porque eu consegui Concluir tudo Que eu queria Hoje Minha gente Olha que lindo De trigo E outra de leite Olha só isso Minha gente Ai que massa Deixa eu ver outra Esse aqui tem que assar Mais um pouquinho Eu gosto que ele fique bem Bem Moreninho Gente Mas olha só O que eu falo pra vocês Olha o que eu falo pra vocês Esse bolo ficou enorme Né Olha gente Isso Aí o que acontece Tá vendo ó Transbordou E aqui Se fosse melar Minha gente Ia melar o que? O que que ia melar? Ah O forno Minha gente Melar o forno E se melasse o forno Já viu né Ia ficar tudo horroroso Mas aqui O que que a pessoa pode fazer Dá até pra comer Esse aqui ó Que a forma tava limpa Ó aqui ó Ó Dá até pra pessoa comer Minha gente ó Só grudou aqui né Tá muito queimado Gente Essa dica é top Viu Ó Enfim Minha gente O primeiro bolo saiu Olha aí Que lindinho Hum Que delícia Aí Minha filha Vou tirar uma foto Bonita né Criatura Ó E aí gente Eu vou tomar um banho Que eu tô agoniada Enquanto o outro bolo Aça Tô Agoniada Precisada Tomar um banho Tá feio Mentira Tava bonito Ficou lindo É um bolo de leite Oxê O negócio da minha casa vai ser dois armários Glória a Deus Glória a Deus Que dei mesmo Só Só Não vai ter nenhuma Não vai ter nenhuma Não vai ter nenhuma Olha só isso Minha gente Olha esse bolo Olha isso Nossa Nossa Quando ela quer Meu filho Quando ela quer Não Meu bolo sai tudo bom Minha filha Só quando eu tô um pouco estressada Que o bolo sai Às vezes um pouco ensolada Mas isso é normal Gravando aqui Gravando aqui Ó Mas gente Olha isso Arebaba Ficou muito bom Arebaba Ficou muito bom Arebaba Arebaba Olha gente Olha isso Ó Mole 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 Arebaba 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 Olha isso Olha isso Ó Ó Ó Que delícia Gente Nossa Cadê a faca Pra eu partir um pedacinho Aqui pra vocês Olha gente Que delícia Não pregou não Tá gente Só por conta daqui Ó Porque ele transbordou Aí no que ele transbordou Aí pregou aqui em cima Aí ficou difícil de saltar Mas não pregou não Olha aí que delícia Tá lindinho 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 Tá lindinho